As panelas velhas e sujas não estão aqui abandonadas. Abandono, vive quem só tem esse espaço como cozinha. Aqui, o pouco que se consegue na rua é transformado em refeição coletiva para quem faz do local moradia. E até pode ser muito para quem não tem quase nada. Eu vivo pedindo ajuda nos comércios, nas paradas de ônibus, para mim comprar remédio, alimentar. E assim eu vou levando a vida, né? Do jeito que eu posso. Não quero é roubar. Mas antes de você fazer isso, do que você está roubando, do que você está vendendo seu corpo, você poder ter alguma coisa. Cartegiane está há mais de dois meses vivendo na rua. Mas preserva a dignidade como pode. Sem precisar pagar pela água, mantém lavadas as poucas peças de roupa que possui. Enquanto ainda há um sopro de esperança de voltar a ter um lar. Se um órgão desse aí, grande, regaça, que aqui tem muito ser humano que precisa de uma casa. Como eu vejo muitas casas que eu ando nesse zonbo e roda a Terezinha todinha, muita casa abandonada, muita casa jogada aí a locé, né? Quando a gente precisa. Como realmente a pessoa que precisa não tem, eles não olham. Era isso que eu queria que os órgãos enxergassem. Mas muitos vêm parar aqui consumidos pelo poder devastador do álcool e da droga. O que era para ser uma exceção, tornou-se cena comum em muitas praças da capital. Eles se multiplicam, ocupando a cada dia mais espaços. Mas de tão trivial, a situação já perdeu a capacidade de chocar e de sensibilizar a sociedade. E mesmo passando lado a lado, a movimentação diária se mantém distante, deixando os moradores de rua praticamente invisíveis aos olhos da maioria. Uma das oportunidades de resgate dessas pessoas é encontrada no Centro Pop. Só em 2016 foram abordadas mais de mil pessoas. Desse total, 492 foram atendidas no centro. E só no mês de janeiro deste ano já foram atendidas 144 pessoas. Essa funcionária explica que o trabalho é realizado em parceria com várias instituições. E vai desde a oferta de alimentação ao encaminhamento para tratamento em centros de dependentes químicos. Desde a escuta qualificada para identificar a história da pessoa, por que ela está naquela situação de rua, os atendimentos individuais, atendimentos em grupos, para observar a demanda que é apresentada e quais as necessidades que aquela pessoa apresenta, por que ela está naquela situação de rua. A Casa do Caminho também é mantida pelas cênticas. Aqui, homens e mulheres podem dormir e se alimentar. Mas o albergue só presta atendimento durante todo o dia em casos especiais, como idosos. Outra limitação é o número de vagas, apenas 40, sendo 28 para homens e o restante para mulheres. Em todo o Piauí, só há dois centros Pop. O outro fica no município de Parnaíba. A SASC só é responsável pela capacitação de profissionais e pelo monitoramento do serviço oferecido pelos municípios. As unidades estão realmente atendendo ao que prescreve a legislação, a infraestrutura, o quadro de profissionais. A gente também já tem concursados, tanto em Teresina quanto em Parnaíba. E a metodologia de trabalho, que é desenvolvida também, a gente observou que está atendendo ao que a política determina. Claudio está há cinco dias sendo atendido na Casa do Caminho. Deixou o Maceió, em Alagoas, há 14 anos, na esperança de melhorar de vida. Mas o caminho dele foi ao encontro das drogas. Durante oito anos, morou nas ruas, no Maranhão. Agora, livre de tudo isso, começa a recuperar os documentos com o apoio do Centro Pop. E se emociona ao falar da dificuldade para realizar o único sonho neste momento. Eu preciso voltar para a minha origem, mas não tenho condições, não estou trabalhando. E a minha passagem é uma passagem que não é cara, 250 reais. É para a minha cidade. Eu preciso voltar para a minha cidade.